Eu vou ter que gravar agora, tá? Obrigado. Esse é o Cabral, meu personal make. Make ajuda a melhorar. Porque... Vai pra lá, Cabral, vai pra lá, vai pra lá, vai. E você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá agora, porque hoje o Silvio Santos vai mostrar pra você uma matéria maravilhosa, uma entrevista com uma pessoa pra você mudar de vida. Quando eu falo mudar de vida, não é mudar desta para uma melhor, é mudar de vida pra você crescer. Como é que tá a sua vida financeira? Como é que tá a sua vida amorosa? Então hoje o Silvio Santos vai conversar com um profissional, que é muito bom. Eu vou conversar com ele, o Vilela da Mata, que é um life coach, vem pra cá. A Vilela da Mata, vem pra cá, olha só, tá bem vestido, né? Tá bom, ele é legal, tá com colete de coisa. Para as pessoas que estão vendo a gente em casa, você poderia explicar o que seria o life coach? A gente contribui com as pessoas pra que elas possam ser mais felizes, produzirem mais resultados, chegar um pouco no seu nível aí de resultado. O que é que uma pessoa tem que ter pra conseguir a estabilidade financeira? Ela tem que dar o golpe do baú, ela tem que estar rigorosamente em dia com as mensalidades do baú, ou ela tem que dar o golpe da barriga? Bom, vou dizer uma coisa pra você. O importante é ter opções. Acho que essas duas opções não podem ser descartadas, mas eu acredito num outro golpe que está fora de moda ultimamente, que é o golpe do trabalho. Você tem que trabalhar pra poder ser feliz financeiramente. Você arrasta muito e o doido, é isso? O que é que você fazia antes? Eu era outro executivo e multinacional. E aí me inspirei a contribuir com mais pessoas. Mas a minha vida começou desde os sete anos trabalhando como feirante. Ah, você também foi camelô? Não, camelô não, fui feirante. Feirante é quase a mesma coisa. Arrmou uma barraca ali de banho, cedo. Recomeça os meus. A freguesia chegar, né? A freguesia chegar. Tem muita gente que tem alto potencial, mas não tem confiança. O que é que uma pessoa precisa pra ter confiança? Não, cara, você é talentoso. Você é bom. Tira esse lado introspectivo, tenha confiança. Vai pra frente, como é que você faz? Dá um chute na mão da pessoa, empurra a pessoa. Como é que você faz? É mais ou menos como ir na academia. Ninguém consegue ir na academia pela primeira vez e levantar um supino de 200 quilos. Ah, você tem que levantar... Você malha? Quando você levanta no reto? Não, porque tem gente que levanta no inclinado, no declinado. O reto você pega igual. O reto é de vez em quando. É, o reto é pra crescer mais aqui o peito da lateral. Ah, você levanta no reto, hein? Mas pode, por favor, fazer daqui a analogia. Mas você não consegue levantar um supino no reto ou no... De uma vez, 200 quilos. Você tem que acostumar. Estimula. Estimula que tá aqui, tá mostrando pra você como um profissional, que é o nosso Vilela da Mata. É o Life Coach, é um personal que vai ensinar você a seguir sua vida no caminho certo e ter uma estabilidade financeira. Então acredite nos seus sonhos. Vá na padaria mais próxima. No e tal.